Prezados Mancebos e Mancebas, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de falarmos sobre o nosso próximo modelo atômico, que será o modelo atômico de Bohr, temos que falar um pouco sobre a natureza da luz. O que seria a luz? Na verdade, não existe uma resposta certa. A luz pode ser entendida como uma onda eletromagnética, como assim uma onda eletromagnética? Ela pode ser entendida como um campo magnético e um campo elétrico que variam ao longo do tempo. Um campo elétrico que aumenta e diminui, acompanhado de um campo magnético que também aumenta e diminui. Desse modo, a luz é entendida como uma onda. Uma onda implica em uma variação que tem repetições. Uma onda é caracterizada por alguns valores. Um dos valores é a amplitude, que é a altura de um pico ou a profundidade de um vale. Mas os dois valores mais importantes para a gente é o comprimento de onda ou frequência. Comprimento de onda é a distância entre dois pontos equivalentes da onda, por exemplo, entre dois picos. Poderia ser caracterizado também como uma distância entre dois vales. Então, o comprimento de onda é a distância entre dois pontos equivalentes da onda. Outra grandeza que caracteriza a onda é a frequência. É quantas vezes por segundo se repete um certo ponto. Então, se eu falo, por exemplo, que uma onda é de 60 Hz, significa que aquela onda se repete 60 vezes por segundo. E essa grandeza tem tudo a ver com o comprimento de onda. Se uma onda tem comprimento de onda muito grande, ela vai repetir menos vezes por segundo. Ela vai ter uma frequência pequena. Agora, se uma onda tem o comprimento de onda pequeno, aí ela vai se repetir muitas vezes por segundo. Vai ter uma frequência grande. Então, a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Tá bom? Agora, eu falei que não se há uma certeza sobre o que é a luz. Na verdade, ela pode ser entendida como uma onda, como foi explicado agora. Então, ela sendo entendida como uma onda, cada cor, por exemplo, que a gente enxerga, corresponde a uma certa frequência ou comprimento de onda. E existem também as ondas eletromagnéticas que a gente não enxerga, como, por exemplo, micro-ondas, as radiofrequências, que são comprimentos de onda, frequências menores do que as visíveis. E existem aquelas de frequências maiores que os visíveis, como o ultravioleta, os raios gama, o raio-x. Agora, eu falei que existem dois entendimentos do que é a luz. O outro entendimento do que é a luz é um entendimento como partícula. Se entende a luz como partícula ao interpretar como um pacote de energia, que é chamado de fóton. Cada fóton vai ter energia proporcional à frequência da onda eletromagnética equivalente a ela. Então, quanto maior a frequência da onda equivalente àquela luz, maior a energia. Quanto menor a frequência daquela luz, menor a energia. Então, mesmo tentando entender a luz como algo corpuscular, como matéria, não dá para desassociar isso de uma onda, de uma frequência. Tá bom? Aí, eu falei que a energia é proporcional à frequência. Então, isso que vai ser o mais importante da gente entender para a sequência do nosso entendimento do próximo modelo atômico é o modelo de Bohr. Então, cada luz possui uma frequência e quanto maior for essa frequência corresponde a uma energia maior. E quanto menor for essa frequência ela corresponde a uma energia menor. Então, por exemplo, por exemplo, temos aqui nesse espectro eletromagnético essa pequena regiãozinha aqui que é a região do visível, a luz que a gente enxerga. Você deve até ouvir falar aí de que você tem que passar protetor solar para se proteger, por exemplo, dos raios ultravioletas do Sol. Por que que eles são perigosos para a gente? Eles são de uma frequência maior que a faixa do visível. Então, eles são mais energéticos do que a própria luz visível. A gente, por exemplo, não deve tirar chapas de raio-x sem critério. Existe um número ideal de vezes que a gente deve fazer expoana, etc. A gente tem que fazer quando for necessário. Por que? O raio-x também é uma onda de frequência muito maior do que o visível. Ou seja, muito mais energética. Aí, outras fontes, outras radiações como o raios gama ainda é mais a frequência maior ainda. Então, mais perigosa ainda. Agora, eu não me preciso me preocupar tanto, por exemplo, com micro-ondas da minha casa. Por que? A sua frequência é menor que a frequência do visível. Então, a própria luz visível já pode me causar mais danos do que ela em si. Lógico que aí a gente tem outros fatores também como amplitude, etc. O excesso de exposição a essa frequência pode ser um problema. tá? Então, o que temos que guardar aqui para a nossa sequência de estudos é que cada luz cor, por exemplo, dentro do visível equivale a uma certa frequência de uma onda eletromagnética. Quanto maior essa frequência corresponde a uma energia maior e quanto menor essa frequência corresponde a uma energia menor. para um entendimento histórico melhor do conhecimento de dar luz como onda ou como partícula como fóton eu vou indicar um vídeo aí na descrição do vídeo do canal Ciência Todo Dia e vou indicar também outro que explica melhor o que é uma onda. Até a próxima espero que vocês tenham gostado quem gostou se faça inscrição no canal.